Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso canal, Fabrício Pinho Olha aqui, vou mostrar pra vocês, ó, cobertura aqui, fica localizada em Itacoaxetuba Olha aqui, ó, olha os vizinhos aqui as coberturas, ó, que coisa linda, hein? Aqui são dois dormitórios, tem essa parte aqui, ó, externa aqui, show de bola, com churrasqueira Vocês vão, ó, se apaixonar, hein? Lembrando aí, se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aquela força Compartilha com os amigos, hein? Bora lá conhecer o imóvel Ó pessoal, aqui é o Raul, né, de entrada Estamos aqui no quarto andar, vou mostrar pra vocês, ó, esse duplex aqui, dois dormitórios Fica localizado aqui na cidade de Itacoaxetuba, região central, ok? Olha só essa sala aqui, ó, fez aí com oito lugares, ó Deixa eu mostrar já esse dormitório aqui, ó, dormitório do casal, ó O apartamento está lindíssimo Olha que coisa linda, hein? Piso laminado, ó, muito bonito aqui o apartamento, ó Então aqui temos a sala de jantar, né? A sala de estar está na parte superior, vou mostrar pra vocês logo mais Aqui embaixo temos o banheiro, ó Deixa eu botar o banheiro, deixa eu ligar aqui a luz Temos o banheiro aqui Aqui, ó, tem um outro dormitório Os quartos tem um excelente espaço também, ó Tamanho muito bacana E aqui temos a cozinha Pedra aqui em granito Tudo no planejado A área de serviço está na parte superior também, lá no terraço Olha que legal, bacana, hein? Vamos conhecer a parte superior Ó, então aqui é a parte de cima Aqui temos a sala Aqui tem o banheiro, tá? Vou mostrar aqui o banheiro Então temos dois banheiros aqui no apartamento E aqui é a sala de estar, ó Ó Aqui Bacana aqui essa sala, hein? Ó Piso laminado também E aqui temos a parte do terraço aqui, ó É Show de bola Ó isso aqui, a sala, ó Bacana, né? Então aqui temos essa parte aqui, ó Em L, ó Meu, show de bola Ó Aqui já está com o telhado, ó Ó Tem a churrasqueira E aqui está a lavanderia, ó Tudo coberto Meu, show de bola Apartamento muito bacana Duplex Dois dormitórios Localizado aqui na região central de Itaquá Aceita financiamento bancário O preço O preço está Meu, muito, muito bom o preço Me chama no WhatsApp aí Pra gente dar uma visita Fazer um simulado Ok? É isso aí, gente Fica com Deus Até o próximo